Salve, salve galera, eu tô trazendo aqui mais um vídeo aqui no canal de Free Fire E hoje galera, olha que eu ganhei o que tem o CR7 Meu irmão, hoje eu vou pra focar com ele Mas olha, já tem um aqui fugindo, já pode até dar um tiro Toma Vai fugir não, filho da mãe Rapaz Nossa, ele sente muito top, velho Você não sabe a noção Rapaz Calma, louco, que ninguém te ama Idiota Calma, tu sou suco, cara, é burro, cara Galera, só o que eu tô fazendo Eu tô tentando ver o negócio dele Vou te dar um negócio aqui Rapidão Tá, peguei Galera, então, e daí eu sei como fazer A hora que os caras vêm pra cima, toma Já tive o CR7 O CR7 O CR7 é bem bom, né? Não vai falar que o CR7 não é bom Ele é Tá, tá, pô, tá, pô... Tá quase perco Ai, 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 já vem o CR7 já Tá, pô... E vambora, galera Vou parar de ficar falando aqui Porque senão vocês vão falar Ai, Johnny, para de falar Para de falar Então, deixa eu parar aqui Vai matar tua mãe Tchau Tchau Tchau. Tchau. Os caras são muito idiotas. Ah, só tem nove só. Tchau. Caiu ali. Caiu ali. Veio lá pegar. Rapaz, um negócio ruim. Tô ajudando por ele com uma coisa boa. Só te dei alguma coisa lá. Tchau. 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 Muitas vezes, sua miséria. Não, não para, senhora.